Fala, futuros servidores do INSS, presta atenção nessa notícia aqui, pessoal. Concurso INSS, saiba tudo sobre o cargo de técnico do Seguro Social. O cargo de técnico do Seguro Social é uma posição de nível médio no Instituto Nacional do Seguro Social, órgão responsável pela gestão dos benefícios previdenciários no Brasil. Vou falar tudo aqui sobre esse cargo de técnico do Seguro Social, o cargo esse que você provavelmente vai trabalhar lá no INSS, tá? Então, gente, bora fazer o seguinte? Antes de eu entrar aqui no conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal. Tem um botãozinho ali, inscreva-se, toca lá. Tem a possibilidade até de você ativar o sinozinho ali, as notificações, para que você seja notificado de todo, qualquer novo vídeo aqui no nosso canal, tá bom? E aí é o seguinte, minha gente. Nós temos uma previsão de um mega concurso público do INSS. Uma previsão ali já de 9.229 vagas, segundo a proposta orçamentária que o governo pretende aqui já executar em 2025. Temos de cargos vagos, para você ter ideia, 20 mil cargos vagos no INSS para esse cargo de técnico do Seguro Social. Então, eu vou trazer aqui para você muitas informações sobre esse cargo de técnico do Seguro Social, que muitos de vocês até desconhecem. Fábio, beleza, vou focar nesse concurso do INSS, o que um técnico do Seguro Social faz, quanto é que ganha, qual é a jornada de trabalho, como é que é o concurso. Então, eu vou trazer tudo aqui para vocês, até para que você possa já visualizar o início de uma preparação, o início de uma jornada, para o que tudo indica, vai ser o maior concurso público da história do INSS. E esse cargo de técnico, já trazendo aqui para você, ele é um cargo que vai ter o atendimento ali ao público, nas agências do INSS, então, todo mundo que recebe ali os aposentados, os pensionistas, os segurados do INSS, é o técnico do Seguro Social. Ele que vai fazer uma análise e vai conceder ali benefícios previdenciários, como aposentadorias, pensões e auxílios. Então, hoje, a fila demora para a concessão desses benefícios é porque tem poucos servidores. Então, é necessário aumentar o número de servidores para que a fila da concessão desses benefícios ande um pouco mais rápido, né? É ele que orienta os segurados sobre direitos e deveres. Então, tem muita gente que... O INSS, o cargo de técnico ali que você vai executar, você vai ter um trabalho de ajudar pessoas idosas, ajudar pessoas. Então, é muito interessante você entender que você vai trabalhar com pessoas. É muito legal você ter a seguinte situação. Pô, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de ajudar outras pessoas. Então, esse concurso, ele é para você. Porque o técnico do Seguro Social, lá no INSS, ele presta muitas consultorias também. Então, tem pessoas que vão lá procurar o técnico do Seguro Social para receber orientações, receber orientações para receber ali um dinheirinho de uma aposentadoria, para receber ali um auxílio, algum tipo de benefício. Então, você vai ajudar muita gente. Isso é muito legal. Uma outra coisa que também o técnico faz, ele que promove ali o processamento de requerimentos e faz todo o cadastro para concessão de benefícios e também atividades administrativas internas do INSS. Fábio, eu vou trabalhar só com benefícios previdenciários? Não, você pode ser deslocado para algum setor administrativo que não tenha relação também com benefícios previdenciários. Bom, para ser técnico do Seguro Social, você tem que ter a escolaridade. É um dos poucos cargos ainda que exige nível médio. Então, exige aqui nível médio completo ou um curso técnico que venha a ser equivalente a ensino médio segundo o MEC. A idade mínima para fazer esse concurso é 18 anos na data da posse. Então, eu tenho um aluno com 17 anos estudando comigo, mas acredito que quando ele for tomar posse no INSS, ele já vai ter 18. Tem que estar quítico às obrigações eleitorais. Então, se você está com algum problema de título, alguma situação que você não votou, é bom que você regularize, porque senão você não vai poder tomar posse no INSS. E aptidão física ou mental, comprovação ali compatível com a atribuição do cargo. Você vai passar ali para alguns exames para saber se realmente você está na plena condição física e mental. E aí temos o concurso público, que é um dos concursos mais fáceis de todo esse mundo dos concursos. Então, para ser técnico do seguro social, tem que conquistar aprovação em um concurso público que tem somente só provas objetivas. Então, não tem prova de redação. Para você trabalhar lá no INSS, você vai fazer uma prova de marcar ali de múltipla escolha. É a primeira etapa. A primeira etapa é essa prova de múltipla escolha, onde você vai ter 120 questões de todas essas disciplinas. Você vai ter aqui português, você vai ter raciocínio lógico, você vai ter noções de informática, direito previdenciário, que também é chamado de seguridade social, direito constitucional, você vai ter direito administrativo e ética no serviço público. Agora, ai, nossa, eu não gosto de disciplina tal, não gosto de raciocínio lógico. Galera, a disciplina que mais importa mesmo é essa daqui, né? Direito previdenciário são de 120, então, a prova toda tem 120 questões. Direito previdenciário são 70 questões. Mais da metade está em uma disciplina. E português aqui, nós temos 15 questões. Então, olha só, é um concurso, como eu estou dizendo para vocês, tá? Duas disciplinas, praticamente, se você for bem nelas, você sacramenta a tua aprovação, tá? Você sacramenta a tua aprovação. Então, assim, é um concurso que eu considero um dos concursos mais fáceis desse mundo dos concursos. Se você estiver orientando, estiver estudando da forma certa, sendo orientado de como realmente estudar, é um dos concursos mais fáceis. A grande novidade do último concurso que aconteceu, colocaram um curso de formação, tá? Então, hoje, o concurso da INSS, ele tem duas etapas ali, uma prova objetiva, e depois que você passa nessa prova objetiva, entra dentro do número de vagas do edital, você vai fazer, tipo, um curso de formação ali para você ser ali treinado em como que você vai trabalhar dentro do INSS. O INSS, ele tem o salário, o benefício, para uma carreira que é de nível médio, gente, tem muita gente que tem ensino superior, que tem mestrado, que tem doutorado, não ganha isso, que lá no INSS, um cara com nível médio pode ganhar, né? Então, o salário vai variar muito de acordo ali com gratificações, né? Lá no INSS é pago auxílio alimentação, auxílio transporte, assistência à saúde suplementar, uma parte ali do plano de saúde, tá? Então, existe esse auxílio, um plano de carreira que você vai evoluir ali no salário, a gente vai já falar sobre isso, e você tem estabilidade, cara, de todo esse dinheiro aqui que é pago, essa parte aqui toda é dinheiro, né? Essa parte toda aqui é dinheiro, né? Uma coisa que é muito, mas muito valorosa é a estabilidade, né? A estabilidade de você não ser demitido, a estabilidade de você ter o teu salário todo mês, e você inicia a carreira lá do INSS com um salário de R$6.938,00, segundo o último reajuste que os servidores tiveram, tá? Então, assim, para um cargo que é nível médio, é o que eu estou dizendo para vocês, muita gente ensina um superior na iniciativa privada, de carteira assinada, não ganha um salário desse, não ganha um salário desse, podendo chegar até R$10.576,00, mais de R$10.000,00. Então, é uma grande oportunidade. Agora, o que é, assim, o legal do INSS é hoje a jornada de trabalho. A jornada de trabalho do INSS, ela é de 40 horas semanais, tá? Isso aqui corresponde você escolher qual dos três tipos de jornada você vai querer trabalhar. Tem uma primeira jornada que você vai entrar 8 da manhã e vai sair 13, tá? Tem uma jornada que você entra 13, sai às 17, tá? E tem uma que você vai trabalhar no chamado teletrabalho. O que é o teletrabalho, Fábio? É trabalhar em casa. Fábio, pelo amor de Deus, tem isso? Tem, tá? Então, temos essas três jornadas de trabalho no INSS que lá dentro você vai lutar aí para a que mais atende você, né? Então, assim, eu tenho muitas alunas, mulheres que estudam comigo, ai, Fábio, eu quero logo de manhã, logo, aí uma outra aluna, eu quero à tarde, que de manhã eu faça minhas coisas de casa, filho, não sei o quê, e aí a tarde eu vou trabalhar. E aí tem aluna minha que já fala, não, Fábio, eu quero é teletrabalho, né? Que aí eu já faço as minhas coisas de casa, aí eu trabalho um pouquinho, eu faço mais umas outras coisas de casa, trabalho outro pouquinho. Então, assim, é bom que para todo mundo tem aí as várias opções. Eu considero um concurso que é uma grande oportunidade para vocês, uma grande oportunidade para você realmente ter o que eu trouxe aqui, estabilidade financeira e profissional. e eu queria ter a oportunidade de ajudar você, tá? Eu estou com grupos de estudos no WhatsApp, se você clicar no link que está aqui na descrição aqui desse vídeo no YouTube, está fixado também lá no primeiro comentário, você vai ter a possibilidade de entrar nesses grupos do WhatsApp. Então vai lá, entra nesses grupos, tá? Que eu vou ter o maior prazer de te ajudar a mudar a tua vida com a tua aprovação nesse próximo concurso do NSS. Vamos juntos! Tchau, pessoal, abraço! Fui! Tchau, tchau!